da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes remotamente o deputado Duarte Bixi, deputado Bruno Engler e, no momento, vamos suspender a reunião para darmos continuidade posteriormente. A 18ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura e estamos agora retornando de suspensão e a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar o relatório final das atividades da comissão e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da CEMIG, prestando informações relativas aos requerimentos números 11.582 de 2002 em 19 de 8 de 2022 e 11.584 de 2022 em 16 de 9 de 2022. E também ofícios do senhor Fernando Passanese Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 11.584 de 2022 em 1 de 9 de 2022. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. E sobre a mesa temos o relatório final das atividades da comissão. O relator sou eu e passo, portanto, a sua leitura. Antes de proceder à leitura, gostaria de agradecer aqui, especialmente os colegas Bruno Engler e Duarte Bechir, que se fazem presentes nesse importante momento de conclusão dos trabalhos da Comissão Extraordinária de Privatizações, e também ao nosso presidente, Coronel Sandro, que foi o autor do requerimento, autor da ideia que criou essa comissão e liderou os importantes debates que aqui tivemos, focados na melhoria do serviço público prestado ao cidadão, no aumento da eficiência da gestão e, certamente, com conclusões que poderão ajudar Minas Gerais a se tornar um Estado cada vez mais atento às necessidades do seu povo e, certamente, também mais apto a responder e atender essas necessidades. Relatório da Comissão Extraordinária de Privatizações. Em decisão de 1º de junho de 2021, publicada em 2 de junho de 2021 no Diário Legislativo, a Mesa da Assembleia Legislativa decidiu criar a Comissão Extraordinária das Privatizações, de acordo com o disposto nos artigos 74, 79, inciso 1 e 115A, parágrafo 1º, inciso 2 do Regimento Interno. Justificou essa decisão considerando serem necessários o estudo e a busca de programas de governo capazes de concorrer para o saneamento das finanças públicas do Estado de Minas Gerais, que alguns dos programas comumente utilizados pela União, por Estados e por Municípios para o ajuste das finanças públicas, transfere à iniciativa privada atividades exploradas pelo poder público, o fenômeno conhecido como privatização de empresas estatais. Que a privatização consiste na alienação pelo Estado de direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Que essa retirada do poder público do controle acionário de uma empresa estatal é consequência de uma política pública que deve ser autorizada pela Assembleia Legislativa em previsão legal, fixando-se objetivamente os parâmetros a serem seguidos. Que é imperiosa a elaboração de estudo técnico, complexo e interdisciplinar capaz de viabilizar o levantamento de dados e informações relevantes para a aferição da conveniência da privatização e para subsidiar futuras deliberações do processo legislativo sobre o programa de desestatização. Que é indispensável avaliar a conveniência para o Estado da privatização de empresas estatais em razão dos impactos que a desestatização poderá causar a economia e as finanças públicas, especialmente daquelas empresas que possuem faturamento relevante. E que é importante ser feito um amplo debate com a sociedade sobre as privatizações, especialmente acerca de seus requisitos legais e aspectos meritórios da sua conveniência e oportunidade. Estipulou ainda a vigência da comissão de um ano, prorrogável uma vez por igual ou menor período, nos termos o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 115-A do Regimento Interno. Posteriormente, a decisão da presidência de 28 de junho de 2022 determinou sua prorrogação até o término desta legislatura. A decisão da mesa que criou a comissão definiu que ela apresentará à mesa da Assembleia este relatório final de suas atividades em termos do parágrafo 5º do artigo 115-A do Regimento Interno. Conforme exposto, a comissão foi criada com a finalidade de fomentar debates relativos às privatizações. Dessa forma, é importante apresentar informações sucintas que sirvam de subsídio para o entendimento do tema. Ao se tratar de privatização, um marco temporal importante é o século XIX. Ele marca a disseminação do chamado crescimento econômico moderno pela Europa e pelos Estados Unidos. É interessante notar que, nesse contexto, a atividade econômica é basicamente privada. Mesmo atividades que hoje contam ou contaram até recentemente com a participação estatal, eram realizadas principalmente por empresas privadas. Entre elas estão ferrovias, geração e distribuição de eletricidade, iluminação pública, transporte público, os chamados serviços de utilidade pública. Ainda que imperfeitamente, esses serviços se expandiram de forma acelerada, trazendo qualidade de vida até então inédita para importantes segmentos da população mundial. Mesmo no Brasil, cujo crescimento econômico sustentado começa com um século de atraso em relação à Europa e aos Estados Unidos, registra-se importante crescimento econômico a partir da década de 1880, basicamente apoiado na iniciativa privada. O período que vai de 1880 a 1930 é marcado por grande expansão das ferrovias, de geração e distribuição de energia elétrica e de outros serviços de utilidade pública, bem como pelo início da instalação da indústria pesada, por meio de capitais privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros. A Primeira Guerra Mundial, logo seguida pela Grande Depressão da década de 1930 e, por fim, pela Segunda Guerra Mundial, resulta, porém, em significativo impacto sobre a atuação da iniciativa privada. A Grande Depressão, em especial, interpretada à época como uma crise causada por profundas falhas no mecanismo do mercado, fez com que a defesa da intervenção do Estado na economia ganhasse peso, tese por vezes associada ao economista John Maynard Keynes. A experiência do pós-guerra na Europa, com a destruição de máquinas, fábricas e equipamentos, também leva a uma maior tendência de participação do Estado na economia. O Reino Unido, por exemplo, o país pioneiro no crescimento econômico sustentado, estatiza praticamente todos os serviços públicos. O crescimento acelerado do pós-guerra na maior parte do mundo é, por vezes, atribuído a essa maior atuação do Estado na economia, calcada na estatização de partes relevantes dela e no gerenciamento do ciclo econômico, conforme defendido pelos economistas ditos kainesianos. É importante ressaltar, porém, que já nas décadas de 1940 e 1950, já havia vozes discordantes sobre os méritos da intervenção do Estado na economia, como os economistas Milton Friedman e Friedrich Hayek. No Brasil, desde a década de 1930, com Getúlio Vargas, registra-se também a crescente estatização da economia, com o Estado assumindo setores antiprivados, como ferrovias e geração de energia, e tendo atuação importante também em áreas como siderurgia, petróleo e produtos químicos. Durante o regime militar, diversas empresas estatais são criadas, movimento explicado tanto pela adesão do regime a políticas desenvolvimentistas, que entendem o Estado como propulsor do desenvolvimento econômico, quanto como consequência de uma reforma administrativa que buscou, por meio da criação de empresas públicas e sociedade de economia mista, uma atuação mais flexível para a consecução dos planos governamentais. O Decreto-Lei nº 200, de 1967, por exemplo, que dispunha sobre a organização da administração federal e estabeleceu diretrizes para a reforma administrativa, assegurou a essas entidades condições de funcionamento idênticas ao setor privado, cabendo a elas, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo. Esse movimento levou à criação de subsidiárias como estratégia de verticalização de estatais, a atuação concorrencial do governo em mercados privados e a estatização. Perdão, em mercados privados e a estatização de empresas privadas em dificuldades financeiras. Entre 1964 e 1985, foram criadas mais de duas centenas de estatais, como a Embraer em 69, o Serpro em 70, Telebras em Brapa e Infraero em 72, Codevasf e Dataprev em 74, e Radiobras em Belnuclep e Eletronuclear em 1975. Assim como a maior parte do restante do mundo, o Brasil cresce de forma acelerada durante as décadas de 50 e 60, e mesmo durante a década de 70, quando os Estados Unidos, a Europa Ocidental e outras nações desenvolvidas entram em crise. Nos países de maior renda, a década de 70 termina com a quebra do paradigma keynesiano estatizante. A combinação de forte crise econômica, inflação e desemprego, conhecido como estagflação, levam a um maior questionamento sobre o papel do Estado na economia até então. Movimentos de liberalização, com redução de regulamentações e da participação direta do Estado na economia, começam a se disseminar, tendo como seu maior representante o governo de Margaret Thatcher. Ela promove ampla redução do papel do Estado na economia do Reino Unido, incluindo um programa de privatizações com democratização do mercado de capitais. A retomada econômica que se segue, com redução de desemprego e inflação, é considerada um grande sucesso e serve de inspiração para reformas no restante do mundo. De certa forma, trata-se do retorno de diversos setores à sua origem, que é privada. Eu vou pedir a suspensão, por gentileza, por um minuto. Os colegas que permaneçam conectados, porque não dura mais que um minuto mesmo. Agradeço aos colegas por terem aguardado, já estamos de volta, dando sequência à leitura. No Brasil, o contexto de multiplicação de criação de empresas estatais e descontrole inflacionário, levam a medidas para contenção e reversão do modelo até então adotado. São exemplos da criação do Programa Nacional de Desburocratização, através do Decreto nº 83.740, de 79, promovido pelo ministro Hélio Beltrão. A criação da Secretaria Especial de Controle das Estatais, por meio do Decreto nº 84.128, de 79, como tentativa de centralizar e racionalizar os gastos das empresas públicas. O Decreto nº 86.212, de 15 de setembro de 81, que estabelecia restrições à criação no âmbito federal de autarquias e empresas públicas, sociedade, economia mista e fundação. E o Decreto nº 86.215, de 81, que fixava normas para transferência, transformação e desativação de empresas sob o controle do governo federal. Assim, a forte crise econômica que assola o Brasil no começo da década de 80, portanto, leva ao começo de um programa de privatizações ainda nos governos Figueiredo e Sarney, embora de forma tímida. No caso do governo Figueiredo, 20 empresas foram efetivamente privatizadas, das 140 identificadas pela Comissão de Desestatização, e 50 foram colocadas à venda. Essa primeira iniciativa é vista como fracassada, por não ter atingido qualquer estatal relevante, mas apenas um movimento de reprivatização de empresas não típicas de Estado. Porém, aponta-se também que foi um período de aprendizado para identificação e modelagem das primeiras alienações. No governo Sarney, apesar de o argumento para as privatizações ter ganhado força com o sucesso demonstrado pelos países desenvolvidos, o resultado também não foi tão expressivo, tendo sido vendidos ao setor privado 18 empresas e outras 18 repassadas a governos estaduais, a maioria de médio porte e de setores tipicamente privados. A nova Constituição da República, em 1988, traz disposições importantes sobre a atividade econômica estatal. O artigo 1º, inciso 4º, define como fundamento constitucional os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. O CAPES do artigo 170 estabelece, nesse sentido, tanto a valorização do trabalho humano como a livre iniciativa como fundamentos da ordem econômica nacional. A contrário do censo, se a exploração direta pelo Estado à exceção, a livre iniciativa é a regra, e a desestatização se torna um imperativo constitucional em todas as atividades que não são pertinentes à segurança nacional ou ao interesse coletivo. A era do Estado empreendedor se encerra com a Constituição cidadã. De agora em diante, o empreendedorismo se torna a seara própria da iniciativa privada. O artigo 173 da norma constitucional definiu que, ressalvados os casos constitucionalmente previstos, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado somente é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Nesse contexto, o processo de desestatização iniciado na década de 1980 ganha força em 1990, com o presidente Collor, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização ainda vigente, a Lei Federal nº 8.031, de 1990, atualizada pela Lei Federal nº 9.491, de 1997. No âmbito desse programa, foram privatizados ativos nos setores de telecomunicações, transportes, em especial ferrovias, indústria mecânica, mineração, siderurgia, saneamento e energia, entre outros. Diferentemente das demais iniciativas anteriores, viram-se privatizações de grandes empresas estatais, que atuavam desde a primeira onda de criação desse tipo de empresa nas décadas de 30 e 50. O processo de privatização registra importantes ganhos em termos de arrecadação, trazendo novos recursos para o orçamento público e também eliminando gastos com empresas cronicamente deficitárias. Ao mesmo tempo que o Estado sai da atividade produtiva de forma direta, passa a atuar de forma a ditar normas, metas e procedimentos com a instituição das chamadas agências regulatórias. Do ponto de vista de políticas públicas e desenvolvimento econômico, os resultados apresentados foram manifestamente positivos. No caso da telefonia, por exemplo, as empresas privadas têm investido continuamente de forma intensa nos últimos 25 anos, possibilitando a democratização das telecomunicações. Considerando os montantes investidos, é bastante claro que o setor público não teria condições de desembolsar as quantias necessárias. Um outro caso importante foi o do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, ou PROES, ao longo da segunda metade da década de 90. Os bancos públicos estaduais eram utilizados como forma de burlar as limitações fiscais e orçamentárias de seus acionistas, os governos estaduais. Utilizando-se, por exemplo, da emissão de títulos adquitos forçosamente pelos bancos estaduais e posteriormente não honrados, contribuía-se para a ineficácia do orçamento estadual, o que constituía ainda do fator de aumento da inflação. A privatização desses bancos, como foi o caso do Benji e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, a Crédito Real, representou não apenas uma contribuição para a modernização do setor bancário, como também um elemento para a estabilização macroeconômica do país. Outro setor para o qual a privatização trouxe contribuições relevantes em Minas Gerais foi o siderúrgico. O processo levou à transformação de empresas deficitárias lucrativas, como foi o caso da Assominas, atual Gerdau Assominas, ou mesmo a expansão e modernização de empresas já lucrativas, como é o caso da Uzi Minas. A modernização do setor siderúrgico foi importante para o aumento da sua produção e do atendimento, por exemplo, do grande aumento da demanda no período de 2007 a 2013. Importante destacar que no período houve um ganho real salarial para os trabalhadores do setor siderúrgico, da ordem de 15% acima da inflação, conforme dados levantados em pesquisa pela PUC-RIM. Já a privatização, ou melhor, concessão das ferrovias, por exemplo, eu peço por gentileza a suspensão da reunião mais uma vez. Dando sequência, já a privatização, ou melhor, a concessão das ferrovias, apresenta resultados ambíguos. Ao mesmo tempo em que os contratos celebrados na década de 90 permitiram o aumento da produção ferroviária e a queda no índice de acidentes, bem como eliminaram os déficits crônicos da rede ferroviária federal, as regras aplicáveis ao setor impediam a construção de novas linhas ou ampliação das já existentes sem que houvesse uma licitação aberta pelo próprio poder público, definindo projeto, traçado e condições de operação. Bem como os investimentos feitos ao longo da concessão passariam para a propriedade da União após o término do prazo das concessões, o que acabou impedindo o aumento da malha ferroviária. Esse cenário mudou no ano passado com a edição da Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, que instituiu o novo marco legal das ferrovias e passou a permitir investimentos privados diretos no setor, mediante autorização do poder público. Nos seis primeiros meses de vigência da nova regra, mais liberal e com menos interferência do Estado, foram registrados 79 pedidos de iniciativa privada de autorização para construção ou expansão de linhas, com investimento total de R$ 240,8 bilhões, o que deve aumentar substancialmente o volume e a diversidade das cargas transportadas. Após um período de reduzida atividade privatizante entre 2005 e 2016, os governos Temer e Bolsonaro retornaram a essa temática. Desde então, registram-se privatizações nas áreas de gás, distribuição de combustíveis, distribuição de energia elétrica, entre outras. A retomada do processo de privatizações é justificada tanto por necessidades práticas, como a restrição do orçamento federal para investir nos setores, como também por motivos de ordem pública, como motivos de política pública, como a busca de menor intervenção estatal na economia, como forma de procurar retomar o crescimento econômico, que tem sido reduzido e errático desde meados da década de 2010. A comissão realizou sua primeira reunião em 24 de junho de 2021. Desde então, foram realizadas 31 reuniões para discussão de assuntos internos e votação de proposições, das quais 25 foram audiências públicas e ainda uma visita técnica. A comissão participou ainda de reuniões no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as quais, devido à sua dinâmica própria, não serão tratadas aqui. Foram aprovados também 62 requerimentos de diversas naturezas que se encontram relacionados individualmente em anexo desse relatório. Os resumos das reuniões da comissão constituem o item 4 desse relatório. A partir de todos os trabalhos da comissão, das suas diversas audiências públicas, oitivas, e também dos documentos por ela levantada, chegamos às seguintes conclusões. A temática da desestatização, conforme visto nesse relatório, é atualmente ligada, mais que a uma ideologia específica, à eficiência da produção de bens e da prestação de serviços para os cidadãos. Assim é que, a exemplo, o próprio Brasil, mesmo as administrações federais posicionadas à esquerda do espectro ideológico, se utilizaram da desestatização de ativos públicos. Trata-se de movimento que encontra apoio ainda em experiências internacionais. As desestatizações promovidas no Brasil, além de terem propiciado a universalização do acesso a serviços públicos essenciais e gerado uma aceleração dos investimentos produtivos e da atividade econômica, acabaram também legando um crescimento no volume de postos de trabalho, algo que contraria um dos principais motes de seus críticos. No histórico brasileiro, cumpre destacar a transformação do setor de telecomunicações, desestatizado nos anos 90. De acordo com dados expostos durante os trabalhos da comissão, paralelamente à redução de preços e à expansão do número de empregos, houve uma significativa ampliação na oferta de serviços, que alcançou 95% da população mineira em 2018, contrastando com um percentual de 22% em 1995. Em setores que dependem de maciços investimentos de capital, iniciativa privada e não o Estado, consegue suprir com eficiência as necessidades da população, universalizando o serviço e permitindo que o ente estatal permaneça como agente regulamentador e fiscalizador. Há bem da livre concorrência, da proteção do consumidor e do interesse público. De fato, o sucesso não se restringe apenas à experiência passada das privatizações, mas alcança também os processos recentes de desestatização. Vale mencionar que a desestatização da CEDAI no Rio de Janeiro tem a expectativa de produzir cerca de 45 mil novas vagas de trabalho, além de já ter feito entregas expressivas no âmbito ambiental, com a despoluição da Baía de Guanabara e do Rio Guandu, o que demonstra sua importância na dinamização e na ampliação da vida econômica do Estado. Tudo isso só foi possível mediante a captação e emprego de recursos privados que puderam efetivar os investimentos que o Estado, por décadas, não foi capaz de entregar. Existindo recursos disponíveis para a consecução das atividades e para a melhoria da vida da população, não há razão de ordem ideológica para deixá-los à margem do processo. Em Minas Gerais, a questão principal neste momento é a universalização da prestação de serviços essenciais, notadamente a provisão de energia elétrica e saneamento básico. As discussões realizadas ao longo das atividades desta comissão evidenciaram não somente a urgência de se universalizar o acesso a esses serviços, como também as limitações, principalmente de natureza fiscal e financeira, do setor público e de suas empresas em investirem o montante necessário para alcançar tal finalidade. É ilustrativa a comparação entre os serviços oferecidos pela Energiza, uma empresa de capital privado, e pela CEMIG, estatal, que permite afirmar que os consumidores são atendidos com mais agilidade, presteza e economicidade pela primeira, não pela segunda. Não se trata, no caso, de fazer com que o contribuinte arque com as elevadas despesas de expansão dos serviços da CEMIG, mas de imaginar como os serviços poderiam ser mais bem prestados a preços mais módicos por intermédio dos agentes privados. Dessa forma, o processo de desestatização na prestação desses serviços, mediante privatização da CEMIG e da Copasa, não é estratégia arrecadatória, e sim elemento essencial para a universalização da prestação de serviços públicos com benefícios de ordem social da mais elevada monta. Por isso, recomendamos, quanto a iniciativas legislativas, apresentação de propostas de emenda à Constituição que retire a necessidade de realização de referendo popular para desestatização de empresas de propriedade do Estado, prestadores de serviços públicos de distribuição de gás canalizado, geração, transmissão e distribuição de energia ou de saneamento básico. Encaminhamento, por parte do governador do Estado, de projeto de lei que autorize a desestatização da Copasa, da CEMIG e da GASMIG. O encaminhamento, por parte do governador do Estado, de projeto de lei que permita a abertura do mercado de fornecimento de gás natural no Estado, o que permitiria a expansão do atendimento ao consumidor, o baratechamento de preços e a melhoria da matriz energética mineira. Quanto ao andamento de medidas legislativas em tramitação nesta Assembleia, a inclusão na pauta, com urgência, do projeto de lei nº 1203, de 2019, que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Codemig. A inclusão na pauta do projeto de lei nº 2274, de 2020, que altera a lei nº 18.309, de 2009, estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cria a ARSAI e dá outras providências. A inclusão na pauta do projeto de lei nº 2884, de 2021, que institui as unidades regionais de saneamento básico do Estado e dá outras providências. Quanto a medidas de fiscalização e de acompanhamento de políticas públicas, o acompanhamento do desempenho das escolas participantes do projeto SOMAR, de modo a sugerir aperfeiçoamentos ou, em caso de resultados positivos, a expansão do projeto a mais estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado. O acompanhamento, por este Parlamento, das atividades das concessionárias dos aeroportos da Pampulha, de Uberlândia, de Uberaba e de Montes Claros, com vistas a fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais. A contratação de auditoria, nos termos das regulações da CVM, para apreciação dos ativos das empresas estatais, o chamado Valuation. A expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas e à Polícia Civil, para quem informe a essa Assembleia acerca das investigações pendentes, no caso Oxys Energy, em especial quanto ao seu andamento, os investigados e a previsão de conclusão das apurações. Ou a instauração, na próxima legislatura, de comissão parlamentar de inquérito, voltada à apuração dos fatos lesivos ao erário ocorridos no processo aquisitivo pelo Estado de Minas Gerais, de participação na Oxys Energy. Quanto à realização das desestatizações pelo Estado, a contratação de auditoria, nos termos das regulações da CVM, para apreciação do Valuation, alienação em condições competitivas das participações do Estado em empresas privadas, o estabelecimento de alternativas ao atual regime de construção e entrega de habitações populares, hoje efetuado pela Coab, substituindo por regime de dotações diretas ao beneficiário para aquisição de imóveis, diretamente pela população de baixa renda. São essas as conclusões da comissão, depois de um longo e extenso trabalho. Agradeço a todos os colegas que participaram junto comigo e sob a presidência do nosso deputado Coronel Sandro em todas as oitivas. Agradeço também aos servidores desta Casa que acompanharam cada passo desse trabalho, que nos ajudaram na elaboração desse relatório final de trabalhos. E agradeço especialmente a confiança da presidência da Assembleia em instaurar esta comissão e permitir que ela chegasse a resultados tão expressivos para a população de Minas Gerais, com recomendações que eu tenho certeza muito podem contribuir para o futuro do cidadão mineiro. Apresentado o relatório, inicia-se a sua discussão. Em discussão o relatório, indago se algum deputado deseja fazer uso da palavra para discuti-lo. Não havendo inscritos para a discussão, encerra-se a discussão em votação o relatório pelo processo nominal. Indago como vota o deputado Bruno Engler. Obrigado. Enquanto aguardamos que se estabilize a conexão do deputado Bruno Engler, indago como vota o deputado Duarte Bechir. Voto. Voto sim, seu presidente. De acordo com o relatório. Registrado o voto do deputado Duarte Bechir, eu agradeço pela presença. Eu indago como voto o deputado Bruno Engler. Acompanhe o parecer, seu presidente. Eu também voto sim ao parecer apresentado. está aprovado o parecer. Está aprovado, perdão, o nosso relatório. Passa-se agora a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Requerimento número 13.028 de 2022. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhada à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, pedido de providências para que promova a delimitação, avaliação e desapropriação diária ou outrora de propriedade da empresa MGI e participações, bem como áreas limítrofes no município de Teófilo Otônia, incluindo a comunidade conhecida como Serra Verde, com vistas à defesa do direito à moradia dos atuais moradores da localidade e ao desenvolvimento de programas de moradia popular e regularização fundiária. Requerimento em comissão número 13.029 de 2022, o deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para manutenção da ordem pública na comunidade Serra Verde, no município de Teófilo Otônia, frente à assédio e intimidação aos moradores por parte de particulares estranhos à comunidade. Requerimento em comissão número 13.030, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para a busca de soluções para a situação da comunidade Serra Verde, no município de Teófilo Otônia, frente à ameaça do direito à moradia dos atuais moradores de boa-fé de imóvel alienado pela empresa MGI Participações. Requerimento número 13.031 de 2022, o deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a busca de soluções para a situação da comunidade Serra Verde, no município de Teófilo Otônia, frente à ameaça do direito à moradia dos atuais moradores de boa-fé de imóvel alienado pela empresa MGI Participações. Requerimento em comissão número 13.032 de 2022, o deputado que subscreve é que a vossa excelência seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para a busca de soluções para a situação da comunidade Serra Verde, no município de Teófilo Otônia, frente à ameaça do direito à moradia dos atuais moradores de boa-fé de imóvel alienado pela empresa MGI Participações. Requerimento em comissão número 13.033 de 2022, o deputado que subscreve é que a vossa excelência seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social as notas tecrigárficas da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a política de gestão habitacional da extinta caixa econômica do Estado de Minas Gerais na região de Teófilo Otônia e suas repercussões e seus impactos para a comunidade local para conhecimento. Requerimento em comissão número 13.034 de 2022, o deputado que subscreve é que a vossa excelência seja encaminhada à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais as notas tecrigárficas da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a política de gestão habitacional da extinta caixa econômica do Estado de Minas Gerais na região de Teófilo Otônia e suas repercussões e seus impactos para a comunidade local para conhecimento. Requerimento em comissão número 13.035 de 2022, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais as notas tecrigráficas da 17ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a política de gestão habitacional da extinta caixa econômica do Estado de Minas Gerais na região de Teófilo Otônia e suas repercussões e impactos para a comunidade local, para conhecimento. E o requerimento em comissão número 13.036 de 2022, o deputado que subscreve requer a vossa excelência sejam encaminhadas à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais as notas tecrigráficas da 17ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a política de gestão habitacional da extinta caixa econômica do Estado de Minas Gerais na região de Teófilo Otônia e suas repercussões e impactos para a comunidade local para conhecimento. Todos os requerimentos apresentados pelo combativo deputado Coronel Sandro, muito presente da região de Teófilo Otônia. Passa-se agora a votação dos requerimentos pelo processo simbólico. Pelo processo simbólico. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que o rejeitam se manifestem por gentileza pelo microfone. Aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião convocada para hoje às 14h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Faço novamente aqui meu agradecimento à nossa competente assessoria técnica que me auxiliou nessa estranha missão para mim que é presidir uma reunião de comissão. Estou mais acostumado com os pareceres. A todos, um bom dia e muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado.